Galera, aqui é o Mano. E aqui é a Mana, e hoje nós vamos abrir mais três pacotinhos, agora com algo em mãos. Vamos lá, Mano. Ouvi dizer que vai vir o Messi. Começou com o de bala. Foi quase. Ok. Esses são os jogadores em ação. Osaco. Osaco. Fernandes. Goleiro do Paraguai? É o gatito. Ah, é ele mesmo. Bem que eu tava reconhecendo essa cara. Também. Roberto Espírito. Ah, eu acho que esse é repetido, hein? Acho que ele já tem esse viado. Vagabundo. Sei lá quem é esse. O maluco do catar. Catar. Mais um venezuelano. Muridio. Pô, a venezuela tem peso. Poxa, esse Paraguai deve ser repetido. Repetido. Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro. Alts Verdes de José Carnavalha. Ó, tá. Nenhum interessante até agora, hein? De bala. Ah, é verdade. Sigamos. Celso Ortiz. Uhum. Sanchez. Ai, já tem esse cara. Não brinca. Acho que sim. Delegado. Christian Benavente. Rafael Romo. Que vergonha, hein? Vamos só dar uma mostradinha no álbum, então, pessoal. Já vem com algumas figurinhas. Felipe Coutinho. Mesmo. Cara da Bolívia. Aqui são os calendários de jogos. Deve ser o logo da Copa América. Aqui a cidade-sede. E os estados? Brasil. Brasil. Bras. Eles colocam 38 figurinhas em cada time. Isso que bosta. Realmente pra encher espaço. Piru. Olha quanto jogador do Piru. Aqui os jogadores em ação. Tipo esse Gabriel Jesus aqui. Aí a Argentina. Eu tenho ação onde fica. Cadê o... Deve ser na próxima página. Messi, 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 Messi. Colômbia. Até o Borja tá aqui, ó. Meu Deus. Então não significa que o Mina também tá. Não aí. E a Rimini. Paraguai. Cadê o nosso zagueiro lá, hein? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Peraí, o Barros tá aqui, será? Romero. Catar ninguém liga. Jogador de ação ninguém liga. Uruguai ninguém liga. Equador também não. Nossa, Equador cheio. Japão a gente liga, se quiser. Maravilha. Desse grupo, acho que passa Japão e Uruguai. Um álbum sem o Ronda não é um álbum completo. O Ronda não vai pra essa culpa aberta? Pelo jeito, não. História. Mais história. Mais história. Mais história. E acabou o álbum. Isso aí, galera. Ah, é. Temos Paulinho, Fred. Tudo de cabeça pra baixo mesmo. É isso aí, gente. Rumo ao completo. Só que não. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui.